Há poucos dias eu me deparei, eu vindo lá do Nordeste, me deparei aqui com a turma de Santa Catarina com um projeto muito interessante de recuperar uma região inteira do meio ali catarinense na metade do território, tem uma região que eles consideram mais deprimida economicamente que eles precisavam alavancar aquela região, coincidentemente chamada de Curitibanos então aquela região dos Curitibanos em Santa Catarina é a região mais deprimida economicamente então o que fazer? A Universidade Federal de Santa Catarina propôs ao governo do estado e propôs ao Ministério da Ciência e Tecnologia que a solução para os Curitibanos é ciência, é tecnologia, é inovação então olha aí a necessidade de você ampliar esse investimento e trazer aquela população sem prejuízo porque eu estou aqui no laboratório, eu estou aqui no laboratório fazendo pesquisa na área de biotecnologia ou na área da física, fantástica aqui a nossa produção nessa área a gente nem sabe que nós estamos produzindo equipamentos de grande porte para companhias internacionais nós estamos fazendo no Brasil, nos nossos laboratórios, nos laboratórios vinculados ao Ministério da Ciência e Tecnologia ora, se nós podemos fazer isso, nós também podemos atrair pesquisadores do meio do povo tem jeito meu do povo fazendo pesquisa, buscando encontrar soluções para problemas objetivos da vida cotidiana encontrada na periferia, na favela Ainda pode ser usado, nós estamos precisando do meio do espaço E aí E aí Legenda Adriana Zanotto